Durante a tarde desta quarta-feira, os três irmãos da vítima e um vereador da cidade foram até a sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Caratinga para registrar o desaparecimento de Georgiano Camilo, de 35 anos. A vítima reside no córrego Caratinguinha, zona rural de Santa Bárbara do Leste. De acordo com o Gislaine Aparecida, o irmão teve a casa incendiada. Durante a madrugada de terça, Georgiano chegou a enviar uma mensagem para a Gislaine pedindo socorro. No texto, a vítima informou que o imóvel estava sendo invadido. A última vez que eu tive contato com ele foi na segunda para terça-feira, que foi quando ele me mandou a mensagem. Em 40 da manhã pedindo ajuda, pedindo para ele me estar chamando a polícia. Depois disso, só consegui ver a mensagem no dia seguinte e que a gente esteve lá e viu que a casa estava toda queimada, não tinha vestígio dele e nada. Só o que foi informado a gente que os bombeiros esteve lá, recolheram um pau com vestígio de sangue e mais nada. A gente já procurou ontem, o dia inteiro, hoje, até agora mesmo, antes de estar aqui, entendeu? Por isso que a gente veio aqui para ver o que está acontecendo, para ver se a polícia faz alguma coisa. Eliano Camilo também é irmão de Georgiano e esteve na casa dele na terça-feira pela manhã. O cenário encontrado foi de destruição e até agora ninguém sabe o paradeiro de Georgiano. Cheguei lá e eu passei lá por volta das seis e meia da manhã, cheguei lá, vi o fogo lá e parei lá. O trem está tudo destruído, não tinha nada lá mais, os homens já tinham passado lá quatro horas da manhã. E era só isso que eu sei mesmo, o trem está tudo destruído, o morrer está tudo destruído. A família espera encontrar Georgiano e Camilo o mais rápido possível, um momento de desespero e angústia. A gente está muito preocupado, né, porque eu não tenho nada reclamado do meu irmão. Eu só queria que ele estivesse bem e aparecesse. Tem um convívio bom, ele era uma pessoa muito boa, sabe, ele era irmão, ele era quieto na dele, sabe, mas se a gente precisasse dele era a qualquer hora. Quem souber qualquer informação sobre a vítima pode repassar para as autoridades ou através do telefone 33 999 53 98 82. Este vereador de Santa Bárbara do Leste também acompanha o caso e pede a ajuda de toda a população para a localização de Georgiano. Pelas redes sociais a gente já fez os postos já e se alguém souber de alguma informação pode entrar em contato comigo, né, o número do telefone é, vou deixar depois vocês, é 999 07 6183. E a gente agradece aí, né, a população para estar ajudando a encontrar o Georgiano e o Camilo. Se Deus quiser a gente vai encontrar com vida, né, com vida e com saúde.